Jesus é bom É poderoso É minha luz É meu amigo Está comigo Em todo tempo diga sim pra Jesus Jesus é bom É poderoso É minha luz É meu amigo Está comigo Em todo tempo diga sim pra Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Em todo tempo diga sim pra Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus E todo o tempo diga sim pra Jesus Eu quero ver você bater as mãos Eu quero ver bater os pés assim Eu quero ver você sair do chão Eu quero ver você dizer que sim Se verdadeiramente quer andar na luz Você precisa dizer sim pra Jesus Se verdadeiramente quer andar na luz Você precisa dizer sim pra Jesus Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso É minha luz, meu amigo, está comigo Em todo o tempo diga sim pra Jesus Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso É minha luz, é meu amigo, me chapa com mim Em todo o tempo diga sim pra Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Em todo o tempo diga sim pra Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Em todo o tempo, diga assim pra Jesus Em todo o tempo, diga assim pra Jesus Em todo o tempo, diga assim pra Jesus Eita, nós é inocente